Ele continua com a primeira pergunta. Professor, sei que a notícia é bem recente, mas poderia comentar sua opinião sobre os termos dessa possível fusão com a Mobley, com a Tokstok, gratidão sempre às ordens. Então, a gente nem deu tempo ali de passar, foi até você que me passou a informação, não tinha visto, não chegou aqui no meu radar ainda. Está, se não me engano, no pipeline do valor, que joga a notícia antecipada. Mais do que isso, aquela notícia ali, toda com informação com base em fontes que divulgaram. Valor econômico, em geral fontes muito confiáveis, mas ainda assim a gente sempre vai devagar com a dor, com esse tipo de coisa. Então, o que eu vi dali, pelo que foi dito, a gente deve ficar com 80% da operação nova, considerando o que a gente vê de tamanho da Tokstok, capilaridade no país e por aí vai, a gente imagina que deva ser. Como comentado lá atrás, no Seleções, que foi numa live também, que eu postei ali no Stories do canal, a gente não tinha pressa para fazer a fusão, certo? A gente é caixa líquido, a gente está com uma operação bem engatilhada, sofrendo nesse momento no operacional financeiro, porque o momento é menos positivo para o mercado brasileiro de varejo, especialmente quando eu falo venda de imóveis, é que a primeira coisa parar de comprar é a última retomar, mas a operação vem melhorando, o operacional, e a gente vê isso pelas margens de contribuição, consistentemente. De modo que a gente não tinha pressa. A Tokstok estava cada vez ficando mais apertada, foi postada notícia comentando isso, a cada notícia que vinha negativa da Tokstok. Tem que ver como é que vai fechar aquilo ali, mas eu imagino que a gente tem entrado muito bem. Se você olhar só pelo tamanho da operação da Tokstok, a gente tem 80% da nova operação com a Mobili, sendo uma operação que seja ali a capilaridade física absolutamente menor, eu acho que parece ser bem interessante para a gente. Eu não estou preocupado, uma vez que da escolha da operação lá no IPO, a gestão já me parecia uma parte bem positiva, e eles vieram entregando e adaptando a forma de fazer a expansão para o FIJ e tal, os investimentos em marketing, sentindo, melhorando, adaptando, a corrida agora para segurar ali a queima de caixa, expandir um pouco menos, segurar um pouco mais nesse momento, tudo isso mostra que a gestão tem uma cabeça bem positiva, com visão de longo prazo e capacidade de execução. Então essa parte não me incomoda, não acho que eles teriam tomado uma decisão que fosse prejudicial, dado que quando a gente fala acionistas, eles são parte desse grupo também, então eles estariam jogando contra o próprio interesse, então assim, não vejo a gente tomando na cabeça, acho que me aparenta uma operação que tenha vindo bem positiva. Se a gente pensa uma nova operação Tokstok Mobili, a gente fica com 80% da posição como um todo, me parece bem interessante, mas falta dado, falta informação, de modo que não estou preocupado, vejo a gestão como alinhada, agora mais detalhes para a gente começar a fazer uma avaliação de para onde vamos. E o mínimo ali, a gente teve uma expansão agressiva que vai permitir a operação, operar em outro patamar de operação, certo? Gigantesca, presente aí, bem mais agressivamente fisicamente, acho que o modelo todo que a gente fez com as lojas atuais, acho que vai fechar bem positivamente no pacote todo agora, incluindo as lojas do Tokstok, a operação do Tokstok e por aí vai. Possivelmente a gente tenha adição ali de produtos que a gente não fazia antes, know-how e por aí vai, então acho que parece ser bem positivo. Ares, boa noite, mestre, boa noite, Ares. O pipeline do Valor, da Globo, noticiou que após a fusão da Mobili com o Tokstok, possivelmente será feita uma oferta pública de aquisição a R$6,50. O que você acha dessa possibilidade de OPA? Eu não acho que é... Eu não acho... Não é um preço que me agrada, não é um preço que me interessa, mas vamos ver o que acontece, certo? Eu não teria interesse em vender nesse valor, mas daí tem que ver o que vai acontecer, não dá para... A ideia de ficar confabulando com relação a isso, novamente, é uma coisa que ainda é muito... Não tem informação suficiente para poder avaliar, mas R$6,50, eu até acho que passa ali o preço médio que eu estou, porque eu dobrei a posição em R$2,22, mas se eu puder não sair da operação, eu prefiro não sair. Acho que a operação tem muito para render, tem muito para evoluir, não acho que fechar capital agora seria interessante. Para mim, eu não interessa o R$6,50, mas vamos ver o que acontece. Assim, a possibilidade de fazer uma OPA de aquisição em R$6,50 depende da evolução do preço nos próximos dias, se não fica completamente real, se você começa a ter preço, a evolução de preço em R$7,00, R$8,00, você começa a não conseguir comprar a operação como um todo nos R$6,50. Então, vamos ver o que acontece, entendo o interesse deles de fechar uma operação que agora vai virar uma nave, mas não é do meu interesse vender a R$6,50. Se vai chegar nisso, se não vai chegar nisso, quanto tempo leva para chegar nisso, com redução de juros e por aí vai, e outros 500. Eu não tenho interesse no R$6,50. É basicamente isso que eu posso falar agora, mas não sei, tem que ver o andamento da coisa. Eu acho até que está abaixo ou muito casado, próximo do preço. Se não me engano, o preço médio está em R$6,20, alguma coisa assim, mas não gostaria, gostaria de levar à frente.